Ei meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai. Salve salve nação azul, vamos pra mais uma notícia que acabou de ser revelada. O jogador do Cruzeiro Gilberto comentou sobre a briga no vestiário após a derrota para o América Mineiro, mas antes, inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer o canal, então vamos pra notícia. Hoje, sexta-feira dia 17, o atacante do Cruzeiro, Gilberto, concedeu uma entrevista em que abordou a suposta briga entre os jogadores do Cruzeiro no vestiário da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, após a derrota por 2 a 0 para o América no último sábado, 11, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O centroavante negou que tenha ocorrido qualquer tipo de entreveiro entre os atletas celestes e tentou normalizar a situação. Gilberto disse, primeiro de tudo, esclarecer que não houve briga nenhuma, apenas uma conversa. Aconteceu depois do jogo, e uma conversa que depois do jogo ela geralmente é um pouco mais acalorada. No vestiário, quando acaba o jogo, acontecem algumas coisas assim. Algumas discussões e broncas, mas é normal. Imagina se estivessem todos com a boca fechada e felizes, aí sim teríamos um problema. Isso demonstra que a equipe tem rebeldia, sabemos que erramos e pronto. Assumir a responsabilidade é o mais importante. Finalizou. Para avançar a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa de uma vitória com uma diferença de pelo menos 3 gols. Caso contrário, a vaga será do América. O vencedor desta semifinal irá enfrentar o Atlético ou o Atletique na final da competição. Comente aqui embaixo o que você achou dessa situação. Se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Até breve.